Música Música Imagina com a mí te e y a përna blazer Vem se casar no deal Um a maçoaz ou me te e y a përna blazer Usa casar no deal Usa casar no deal Um a maçoaz ou me te e e përna blazer Usa casar no deal Usa casar no deal Ai, eu quero que possa comer Que é a vida de mim Pra ela watched a vida Muito, como você acha Eu digo o que penso Não cada me apaixonado Eu digo o que penso O que você acha Eu digo que cadaory me não sou Sua sua própria ambição Eu sou muito grande Superbola do mundo Como o mundo já sabe 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 Quero prazo no meeting Como o brasil Vem se casar no Tio O que você faz a minha mãe? O meu pai não me tinga Põe na plaza Vem se casar no Tio Vem se casar no Tio O meu pai não me tinga Põe na plaza Vem se casar no Tio 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho